A dica de hoje é, galera, nunca aceite carona de estranhos. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e bem-vindos ao meu canal. E, galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo Fears to Fatum Episódio 2, Viajando de Carona em Norwood. Jogo com ambientação sinistra baseado em fatos reais. Gostou? Então já senta o dedo no like e se inscreve no canal. Conto com a ajuda de vocês e, sem mais enrolação, bora jogar. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos. Tenho mais de 21 anos agora. Eu ainda me lembro disso claramente de tanto medo que eu senti. No início, eu estava um pouco hesitante em escrever isso para a internet. Mas colocando pra fora, talvez possa ajudar, mesmo que apenas um pouco. Eu era uma daquelas pessoas que amava convenções de jogos. Eu ia para todas as convenções que eu tinha a chance de ir. E, às vezes, até conhecer alguns de meus amigos virtuais. Mesmo que meus pais nem sempre ficavam felizes com essa ideia de pegar rotas interestaduais, uma passagem de avião sairia muito cara. Tá? Essa convenção que eu fui ocorreu ótima. E agora era o dia de dirigir de volta pra casa. Mas quando eu comecei a dirigir, rapidamente percebi que o trânsito estava horrível. E resolvi pegar um caminho mais longo para evitar o trânsito. Era mais ou menos 12 horas dirigindo. Galera, como eu sempre digo, o barato sai caro. Às vezes compensa você gastar mais um pouquinho e pegar ali uma passagem de avião. Mas ir em segurança, dirigir à noite, era terapêutico para mim. Bom, pelo menos costumava ser. Então, galera, é bom você voltar de avião, ir de avião. Ou esperar um pouco no trânsito também. Não tem problema. Vai com calma. Do que fazer isso aqui, galera? Isso aqui... Ó... Van suspeita. Estrada no meio do nada. Mato dos dois lados. Sendo que, assim, é uma região que a gente não conhece. Só pegamos um atalho pra poder cortar ali o tráfego, né? No trânsito. Então, assim, tudo errado. Ah, meu Deus. Pra melhorar. Perto da metade da viagem, percebi que estava com pouca gasolina. Pra melhorar, galera. Pra melhorar. Olha só. Tudo dando errado. Então, vale a pena, galera, ter um pouco de paciência e gastar um pouquinho mais de dinheiro. Mais ficar em segurança, né? Olha a cagada que a gente fez. Tá, estamos recebendo mensagens de texto do pai e do Aidan. Mas eu vou esperar, galera, conseguir parar em algum lugar pra poder ler. Tá, eu não vou conseguir dirigir e ler ao mesmo tempo. Não façam isso. Nunca. Ok. Tá vendo? Ó, Jubs também é segurança no trânsito. Opa. Opa. O que que é isso aqui? Postinho de gasolina? Ah, é isso aqui que a gente precisa. É nessas horas que a gente agradece por ter um postinho de gasolina no meio do nada. Tá? Vou dar uma manobradinha aqui, ó. Beleza, beleza, ó. Fazendo a manobrinha aqui. Aê. Ok. Vamos sair, então, do carro. E como vocês já sabem, né, galera? A gasolina nos Estados Unidos funciona da seguinte forma. Não tem frentista. A gente tem que entrar na conveniência, pagar por ela, voltar e abastecer o nosso carro nós mesmos. Bom, dando uma olhada aqui ao redor. Meu Deus! Estamos no limbo. No meio do nada. Tá? Estação Norwood. Beleza. O que temos aqui? Temos um carinha. A gente interage com ele? Como está indo a sua noite, senhor? Ele apenas olhou pra mim. Cara, não respondeu nada. Você é um suspeito. Tá, vamos aproveitar que a gente está aqui. Ler as mensagens. Holly, mãe. Tá? Papai mandou mensagem também. Tome cuidado ao dirigir, Holly. Eu te disse para ir de avião. Vai ser tarde quando você chegar em casa. Espero que esteja se sentindo bem. Tá? A gente conversou com o pai. Aidan Williams. Tá? Estamos no maior engarrafamento do país. Isso é chato. Aqui também não está tão bom na convenção. Estou cansada disso. Vou pegar uma rota. Ah, você tem que fazer o que tem que fazer. É, Aidan. Parece que essa rota não foi boa, tá? Não aconselho a sua amiga a fazer isso. Opa! Interagimos aqui com a maquininha. Tá? Eu vou tomar uma coca. Vou tomar uma coca, galera. Pra ficar bem alerta aqui. Tá? Vou ficar bem acordada. Energético. Coca-Cola é energia. Beleza. O que mais eu posso pegar aqui? Chocolate? Opa! Só bebidas e lanchinhos açucarados energéticos. Pra gente ficar bem alerta. Principalmente com esse carinha suspeito. Bem aqui. Você, carinha. Ok. Vamos falar com o moço aqui. Ah, senhora. Oi! 10 dólares de gasolina na bomba 2, por favor. Ele quer falar mais alguma coisa, galera. Você está indo em direção à ponte sozinha? Que ponte, meu querido? Que ponte? Quero dizer a estrada de Norwood Valley. Não são muitas pessoas que vão para lá nessa época do ano. Tome cuidado. O que você quer dizer? Muita gente desaparece naquela área faz um século. Tá fazendo um século que tá sumindo gente lá e a polícia não fez nada até agora? Esse lugar realmente é no meio do nada? E pessoas que foram procurar elas nunca retornaram. Caraca, meu. E o que eu tô fazendo aqui? Habitantes dizem que o monstro de Norwood Valley cortou essas pessoas ao meio e pendurou elas nas árvores. Nossa, mas que agradável, moço. Obrigado aí pela informação. Tá, a gente só tem como dizer obrigado pela gasolina. Caraca, galera. Depois disso, a gente vai mesmo seguir viagem? E uma outra coisa. Se você ver uma mulher em um vestido branco ou azul pedindo carona, não pare. Só pise no acelerador o mais forte que você conseguir. Quem é ela? Algumas pessoas dizem que ela morreu em um acidente de carro na noite do baile. Algumas pessoas dizem que ela procura vingança depois de ter sido... Eita, depois de ter sido coisada e assassinada lá. Meu Deus. Independentemente, ela está atrás de sangue. Em qualquer situação, nunca, nunca, sob nenhuma circunstância, aceite dar uma carona para ninguém. Aquelas pessoas lá na estrada, com seus dedões para cima, não são o que você pensa, senhora. Elas apenas não são. Meu Deus, galera. Se eu fosse essa garota, eu acho que eu... sei lá. Ligaria para a polícia me resgatar aqui mesmo. Eu nem seguiria a viagem. Eita! Eita! Ô, cara! Olha lá a van, galera! Ô, cara, você estava fuçando no meu carro, cara! O cara estava fuçando no meu carro, galera! Ah, galera! Ah, galera! Agora mesmo que eu não quero seguir viagem, eu enchi o tanque e fui para a estrada de novo. Mensagem da mãe. Eu não sei se você vai achar alguma loja a essa hora, mas nós estamos sem comida de cachorro. Poderia trazer alguma coisa para o Milo? Eu te pago depois. Ai, beleza. Passou mais um carro ali. Ai, galera! O cara da van estava mexendo no nosso carro, ok? Vamos lá, vamos lá! Revisando bebidas. Comida de cachorro, galera! Comida de cachorro geralmente é saco, né? Saco de ração. É isso? É isso aqui? Não, isso aqui não é. Isso aqui parece cereal. Nossa, eu posso pegar qualquer produto aqui, galera! Que interessante, né? Poder interagir aqui com o mercadinho. Tá, leite, bebidas, tá, cereais, mais coisas aqui, papel higiênico. Ahá, ração! Aê! Aqui, moço. O total vai ser 5 dólares, senhora. Obrigada, moço. Só quero vazar daqui. Eu não sei se é uma boa, galera. O cara mexeu no nosso carro. Tá, vamos guardar isso aqui. Ok, joga aqui. Isso! Isso! A cara do Pug pra fora, galera! Ok. Bora voltar pra estrada. Estando na estrada, você percebe uma coisa. O quê? Monstros realmente existem. E todos eles se parecem muito com eu e você. Meu Deus, galera! Ô, mãe! Você me manda mensagem agora? Já tô na estrada, minha querida. Agora eu não posso atender. Tá. Hã? Cadê? Cadê o farol do carro? Cadê o farol do carro, galera? Farol do carro desligou do nada. Beleza. Volta pra estrada aqui, minha querida. Tava quase saindo da estrada. O carro tá indo um pouco devagar. Ele tá meio estranho. Não tava assim antes. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tem um carro ali na frente? Tem um carro ali na frente, galera. Ai. Ai, meu Deus. Buzina, buzina. Moço, dá licença, moço. Dá licença, moço. Meu carro tá apagando, moço. Ai, eu vou bater em você, meu querido. Ai. Galera do céu. Bati no carro do cara e o cara nem veio tirar satisfação. Ele só seguiu. Deve ser porque esse lugar aqui é bem perigoso. Meu Deus, é a ponte? É a ponte que o cara falou que era do mal. Ai. Eu não era a melhor dirigindo. Eu tô ouvindo os barulhos. Eu tô ouvindo os barulhos. Tá. Ok. Ai. Tá, o carinha lá da conveniência falou dessa ponte, né? Passa, carrinho. Passa, carrinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, meu querido. Será que o carro voltou ao normal, galera? Tá. Que lugar é esse? Que lugar é esse, galera? Ai. A gente vai passar? Vai, passa. Vai conseguir. Vai conseguir. Tinha uma coisa muito estranha sobre aquela noite. Hã? Eu vi dois grandes troncos bloqueando a minha frente. Meu caminho na frente. Meu Deus. Galera, eu realmente tô nervosa. Quase pareceu que alguém colocou eles lá. Mas não pensei muito sobre isso àquela altura. Ah, quase pareceu. Você acha que isso daqui é normal, então? Dois troncos no meio da estrada. Eles eram pesados. É, minha filha. Mas pelo visto, você é forte, hein? Consegue carregar um tronco desse? Ok. Eu tô ouvindo barulhos no mato, galera. Eu tô ouvindo barulhos no mato. De verdade. Corre. Corre pro carro. Corre pro carro. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Não tá de pouca, não. Tá de muita sacanagem. E agora? Sem rádio. Sem sinal. Meu Deus, galera. Nossa, tá saindo fumaça do meu carro. O carro não ligava novamente. Puts. Eu vou sair? Eu não vou sair, não. Eu vou dormir aqui. Amanhã de manhã a gente resolve. E foi assim que fiquei no meio do nada. Sem sinal de telefone. Meu Deus. Olha a fumaceira que tá saindo do carro. Eu não estou dizendo que eu comecei a acreditar na baboseira que o funcionário do posto de gasolina disse. Mas eu me senti muito estranha e um pouco inquieta. Eu não quero que isso soe como uma história de terror clichê. Mas ao longo da minha vida me disseram para não pegar carona com estranhos. Ah, tá de sacanagem. Mas no momento não tive escolha. Ela vai pedir carona. Eu estava com medo de pensar quanto tempo demoraria para alguém passar. Puts, galera. A gente vai pedir carona. Olha isso, galera. O carro tá em estado deplorável. 10h23 da noite. E nós aqui. No meio do nada. Numa estrada de terra. Som matagal. O carro tá arriando a bateria quase. Ouviu um carro se aproximando. Moço, moço. Para, moço. Para, moço. Pela madrugada. Meu Deus, galera. Pura maldade. Oh, sacanagem. Eu não entendi como alguém poderia deixar outro ser humano perdido daquele jeito. É, minha querida. Se você se colocar no lugar dele, ele deve tá cagado de medo de parar o carro aí pra dar carona pra alguém. 10h43. 15h para as 11h da noite. E a gente tá aqui, galera. Ninguém vai parar, galera. Ninguém em sã consciência vai parar. Tem carro, tem carro. Tem carro. Moço, moço, moço. Moço. Ai. Quase me atropelou, caramba. Eita. Moço. Ele parou, galera. Ele parou. Tá. Hein? Quem é esse? É o carinha? É o carinha da conveniência. Você é a garota do poço de gasolina? Ahn. Vou colocar assim. Muito obrigado por parar. O que você está tentando fazer aqui fora? Eu acho que meu carro morreu. O cara não falou nada. Não posso ligar por ajuda. Não tem sinal de celular. Você acha que posso pegar carona? O cara segue sem falar nada. Pra onde você está indo? Só ali no final da estrada. Apenas pare no ponto mais próximo onde eu possa pedir ajuda. Tá. Para no ponto mais próximo que a gente possa pedir ajuda. Entra aí. Muito obrigada. Poderia esperar um pouco só pra eu pegar minhas coisas? Não, essa garota, ela está muito sacana. Se apresse. Só joga aí atrás. Eu não vou ficar aqui por muito tempo. Ô menina, nem o cara quer ficar aqui. E a gente vai parar pra pegar as coisas. Não. É sério isso. Isso é sério. Pega o doguinho aqui. Pega tudo. Eu só tinha duas mãos. Ah, jogo. Tu quer ser realista agora, jogo? Beleza, galera. Terminamos de colocar as nossas coisas na caminhonetinha do cara. Anda. Preciso ir agora. Tudo certo. Finalmente. Agora entra rápido. Ok. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar, meu querido. Deixa eu entrar. Só quero vazar daqui. Meu Deus, galera. Tá. Olha a cara do capaz. Ai, 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 galera. Se aqui é tão perigoso, por que que ele aceitou dar carona pra gente? Tá. Eu não tenho pernas. Olha só que interessante. Então você não vai me dizer quem você é? Onde você está indo? A gente pode responder. Prefiro não dizer se estiver tudo bem. Eu moro bem perto daqui. Eu estava dirigindo pra casa. É, galera. Pensando pelo lado dele, ele tá dando carona pra gente numa circunstância muito perigosa. Então é interessante a gente se identificar. Eu estava dirigindo pra casa e aquele pedaço de lixo morreu. Jason. O quê? Meu nome é Jason. Ah, ok. O meu é Holly. O meu é Holly. Beleza. Minha nossa. A gente nem xingou nosso carro e a culpa não foi dele. Foi do cara que sabotou nosso carro. Você é bem sortuda de eu estar desse lado da cidade nessa noite. Preciso dizer. Você é uma jovem muito corajosa. O que isso quer dizer? Você tem alguma pista do que aconteceu com o seu carro ali atrás? É um carro velho. Eu acho que foi a bateria. Eu não sei. Vou falar que... Eu não sei. O carro nunca morreu comigo daquele jeito antes. É do meu pai. E é bem antigo. Ô cara, você não vai me dizer o que aconteceu com o meu carro? Ou ele também desconfia que sabotaram o meu carro. Ou ele tá por trás disso, galera. Então, o que você acha sobre o que ele te disse no posto de gasolina? Ah, meu Deus. Esse cara tá com um papo muito estranho. Ele me assustou muito. Ele é engraçado. Eu não ouvi uma palavra. Interessante. Vou pagar de corajosa. Aqueles idiotas dizem isso para qualquer pessoa viajando por aqui. Uhum. Tá. Então, é verdade? O quê? O monstro? Vejamos. Eu nunca vi o monstro. Mas tem... Tem algumas coisas. E eu creio que o seu carro morrendo foi uma delas. Oi? Escuta, eu não quero soar igual àquele imbecil. Mas lembre-se disso. Você não incomoda eles e você não será incomodada. Como assim? Como assim, meu querido? O que será que ele quis dizer com isso, galera? Ai, eu acho que eu deveria ir com ele. Olha, me desculpe por ter sido um babaca com você antes. Não sou uma das melhores pessoas. Tá, tá tudo certo, Jason. Seu nome é Jason, é? Jason é o nome daquele grandão lá que fez o massacre da sexta-feira 13, né? Depois de um pouco de bate-papo, ele me deixou em um hotel. Aparentemente, eles ofereceram assistência na beira da estrada. Além disso, eu precisava de um descanso. Tome cuidado. Tem pessoas de todos os tipos lá fora. Ele disse ameaçadoramente antes de ir embora. O quê? Não, Jason não vai embora. Tá. Beleza. Temos um hotelzinho aqui. Aqui parece ser a recepção. Ok. Vamos entrar. Ai, tem um carinha aqui. Beleza. Meio bagunçadinha aqui, hein? O homem estava dando uma das sensações mais assustadoras possíveis. Garotinha. Preciso de um quarto para passar a noite? Garotinha. Quanto custa uma diária? Ah, sim. Só vou ficar aqui por algumas horas. Quarenta dólares. Custo individual. Pagar em dinheiro apenas. Tá pago, meu querido. Ok. Quarto número nove. Logo ali. Ah, beleza. Vou falar sobre o nosso carro, galera. Noventa dólares. Tommy vai cuidar disso. Primeira coisa na manhã. Ah, então a primeira coisa que o Tommy vai fazer de manhã vai ser cuidar do nosso carro. Beleza. Ok. Vou falar com o Tommy. Fala, meu querido. Fala logo. Eu quero ir para o meu carro, para o meu quarto e me trancar. Ah, outra coisa. Tente não acordar os outros hóspedes. Eles podem não aceitar isso muito bem. Por que que tá todo mundo me dando esses avisos creepy? Galera. Tá. O que que é isso aqui? São as nossas coisas? A gente pega? Não, a gente não pega. Vixe, eu vou ter que abrir o quarto primeiro. Ah, mensagens, galera. Mensagens. Ok. Deixa eu só ler a mensagenzinha da minha mamãe. Papai. Ok. Aí, galera. Pai, talvez eu tenha que ficar em um hotel hoje à noite. A mensagem não chegou. Surpreendentemente, tinha comida de cachorro no posto de gasolina e você não precisa se preocupar. Não está fora da data de validade, nem nada mais, né? Ah, meu Deus. Data de validade? É isso que ela tá se preocupando agora? Cara, onde você tá? Seu pai tá me ligando. Puts, galera. Vai dar muito ruim essa viagem nossa. Estava bom e quente lá dentro. Tá certo. O quartinho bacana. Exceto que tinha um cheiro forte que você sente de casa velha. É, o quartinho é bacana até. Tem umas fotos muito creepies ali em cima. E não tem cama. Ou colchão. Não poderia dormir lá. É. Cadê o colchão? Como é que eu vou dormir aqui, galera? Será que tem alguma coisa no armário? Eita, mas esse armário aqui tá escuro, hein? Não tem uma luz aqui? Não tem. Ok. Ah, aqui. Ah! Jesus amado. Quase cuspi meu coração. O que você está fazendo aqui? Você me assustou demais. Eu que deveria estar perguntando isso. Eu sou o Tommy. Serviço de quarto aqui na pousada. A melhor parada aqui em Norwood. O que você estava fazendo aí dentro? Você sabe. Limpando coisas. O moço na recepção me deu esse quarto. Hehehe. Não gostei desse cara. Vou ter que pedir para que você vá lá fora. Para eu terminar de arrumar o quarto. Só vou pegar minhas coisas. Sair. Tommy, você é esquisito. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. Ó, tem aquele sistema de clássico de Fierce to Fetal. Beleza. Agora vamos pegar as nossas coisas enquanto o Tommy arruma o nosso quarto. Aê! Prontinho. Olha só, galera. O Tommy arrumou certinho a cama aqui pra gente. A carinha dele de simpático. Conversei com o Joey sobre a situação. O que tem de errado com essas pessoas? Misericórdia. 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 Que situação? Do que ele está falando? Mas não se preocupe. É seguro aqui. Vou pegar o seu carro. E também o telefone do quarto não está funcionando. Se precisar de alguma coisa, só pedir na recepção. A gente está tentando consertar, mas a gente não está tendo muitos hóspedes ultimamente. Hehehe. Mas tenha uma boa noite. Obrigado, Tommy. Pode sair do meu quarto agora, querido? Beleza, galera. Chegamos aqui no nosso quartinho com as nossas últimas bagagens. Taca tudo aí. Ok. Vamos dar uma olhada no que temos aqui. Temos um banheirinho. Ó, o Tommy deixou tudo bem limpinho, certo? Eu vou deixar aberta essa porta desse banheiro, galera. Eu estou muito empucada com isso. Eita. Fechou? O que é isso aqui? Caraca. É grande esse armário, hein? Ó. Dá para fechar as portinhas. Ah. Sistema de esconderijo clássico de Fierce Fetal. Mas eu vou deixar isso aqui bem fechadinho, galera. Ok. E é isso. O que a gente vai fazer agora? Vai dormir? Ah. Vamos dormir, galera. Ok. E aí, minha queridinha? Galera? 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 Tem alguém nos observando. Chame de previsão. Mas tinha algo muito estranho sobre aquele lugar. Não conseguia parar de sentir que alguma coisa não estava certa. Meu Deus, galera. Meu Deus. Eu estou ouvindo uns barulhos de água. Eu estou ouvindo uns barulhos de água. Mas não tem nada aqui. Tá? Uma xícara de café quente iria bem. Uma xícara de café, caramba. Ah, eu vi uma maquininha de café. Beleza. Eu vi uma maquininha de café por aqui. É... Onde é que estava? Tá. Era ali na recepção? Acho que era aqui na recepção, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Café? Café? Não. Essa daqui é de bebidas, né? Não tinha uma maquininha de café aqui. Eu tenho certeza que eu vi, galera. Aí o Tomy falou que não tinha muitos hóspedes, mas está cheio de carro aqui. Aí, galera, aí, ó. Essa daqui mesmo, ó. Maquininha de café, ó. Aê. É isso, minha querida. Toma um expresso? Caputino. Aí sim. Ok. Bebe um caputininho aí. Beleza. Ah, sim, ó. Esse tipo de produto costuma deixar os consumidores acordados. É isso mesmo. A gente precisa de energia ficar acordada. Beleza. Opa. O que é isso? Bugou o jogo? Bugou o jogo, galera. Hein? Hein? Meu Deus. O controle está ao contrário. Meu Deus do céu. Tá. Pera aí, galera. Deixa eu tentar me orientar aqui. Oi. 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 Os controles estão ao contrário, galera. Se eu apertar pra trás, eu vou pra frente. Se eu apertar pra um lado, eu vou pro outro. Meu Deus. Mensagem de texto. Ah, tá tendo sinal aqui, galera. Tá tendo sinal. Meu Deus. Pra cá, Holly. Pra cá. Vai, Holly. Ai. Entra. Entra no quarto. Entra no quarto. Ai. Fecha a porta. Fecha a porta. Meu Deus, galera. O que que é isso? Tá. Deita, Holly. Deita. Meu Deus, galera. Três e dezoito da madrugada. Eu estava sedada. Hã? Meu Deus, galera. Ela estava batizada mesmo. Ok. Ok. Acorda, Holly. Acorda, Holly. Tá. Atende aí o telefone. Atende o telefone? Não tem ninguém? Não tem ninguém no telefone? Ok. Beleza. Beleza. E agora? O que que eu faço, galera? O que que eu faço? Eu vou na recepção? Eu vou na recepção, galera? Não tem como acender as luzes desse lugar. Cara, isso aqui tá muito, muito escuro. Não tem. Ó, dá pra ligar a TV. Tem alguém batendo na porta. Tem alguém batendo na porta? Tem alguém batendo na porta, galera. Tem alguém batendo na porta, galera? Quem é? Joey da recepção. Abra a porta. Será que é o Joey, galera? Será? Vou abrir. É o Joey? É o Joey. E aí, Joey? Beleza? Eu não te disse especificamente para não acordar ninguém aqui. Tá, cara. Mas eu não fiz nada. Tenho reclamações. Para que você está fazendo barulhos estranhos. Ô, Joey. Vocês falaram pra mim. Pra não acordar ninguém. Eu não falei e não fiz barulho nenhum. Aí vocês falaram pra mim que não tinha ninguém aqui. Que tinha poucos hóspedes. E tá cheio de carro e gente fazendo reclamação. E a máquina de café de você está batizada. Meu Deus, galera. O que quer que seja, só faça mais baixinho, senhora. É por isso que seus olhos estão vermelhos? Galera, ele tá desconfiando que a gente usou alguma coisa? Vou falar da máquina de café. E aí, Joey? Você está brincando comigo? Eu não. Nós não temos máquina de café aqui. Está bem ali, caramba. Ok, ok. Aqui estou cansado dessas pessoas malucas. Pela primeira vez eu achei que a gente teria um hóspede sóbrio. Mas acho que eu que sou um maluco aqui. Siga-me. Odeio meu trabalho. Coitado do Joey. Aqui, Joey. Pera aí que eu vou fechar a porta. Me segue aqui, meu querido. Só me segue. Você não tá acreditando em mim, galera? Ele não tá acreditando na gente. Ele tá vindo atrás. Tá, vou dar uma corridinha aqui pra ir mais rápido. Vai, Holly. Vai. Mostra pra ele que tem máquina de café aqui. Tá. Tá. E se isso for uma armadilha, galera? Isso pode ser uma armadilha. Cadê a máquina de café? Ô, Joey. Você tirou a máquina de café daqui pra fazer eu pagar de louca? É isso? Volte para o seu quarto. Eu juro que estava bem aqui. Eu disse volta agora. Puts. Puts, galera. Tem alguns medicamentos aí no quarto que pode aliviar um pouco. Deu uma olhada na mesa em volta da televisão. Tá de sacanagem, galera. Tá de sacanagem. Ok. Ok. Ai. Vou deixar a TV ligada. Pelo menos dá um pouco de... Ai. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Por que eu não consigo abrir? Beleza. Não tem ninguém. Tá. Galera. Isso aqui tá... Isso aqui tava assim. Eu deixei isso aqui fechado. Que eu me lembro que eu tinha deixado fechado aquilo ali, galera. Sinceramente. Tá. Onde é que tá? Na mesa do... Ah, na mesa do lado da televisão. Eu lembro claramente de ter deixado fechado aquele armário. Tá. Agora eu vou beber água. Isso. Tem água aqui. Ok. Sei não, galera. Tá muito estranho. O armário não tava aberto. Tem alguém ali. Putz. Tá, minha filha. Bebe logo isso. Nossa. Mas dá uma aflição desses personagens de... De... História. De terror. Que eles são muito tontos. Beleza. E agora eu vou dormir. É isso? Isso, minha querida. Vai dormir com alguém dentro do seu armário. Isso mesmo. Parabéns. E aí? A gente dorme? Não? A gente não dorme, galera. Ok. Ah! Que isso? Alguém tirou foto da gente? Alguém... Alguém tirou foto da gente, galera? Alguém tirou foto da gente? Tem alguém me chamando. Quem é? Por favor, abra a porta. Preciso de ajuda. Hein? O que você quer? Preciso da sua ajuda. Por favor, por favor, abra a porta. Não, eu não vou abrir a porta. Eu não vou abrir a porta. Meu Deus, galera. Meu Deus. Eu sei que você está aí. Por favor, saia. Eu só preciso conversar com você. Eu juro que não sou um policial. Por favor, vá embora. Eu vou chamar a polícia. Moça... Oi! 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 Abre! Abre! Oi! Oi! Fecha! 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 Fecha, caramba! Como que ele me viu? E beleza, galera. Aqui estamos nós na segunda tentativa de tentar fugir daquele cara. Tá. Eu vou deixar a TV ligada, galera, para fazer bastante movimentação. Agora a gente tem que tentar dormir, porque a gente tomou as pílulas para a dor de cabeça que o Joey nos deu. Ok. Tá. E aí? A gente não consegue dormir. Estamos ouvindo barulhos. Estamos ouvindo barulhos. Tá. Eu devo levantar. Ah! O cara tirou foto da gente, galera. O cara tirou foto da gente. Agacha. Agacha. O cara tá ali. O cara tá ali. Não. Beleza. Tô ouvindo os passos do cara. O cara tá ali. O cara tá ali. Ele parou na frente. Parou na frente da porta. Parou na frente da porta. Ok. É agora. Não me sentia segura indo lá fora. Claro, querida. Não é pra você abrir a porta, não. Ó. Ó. Ele tá perguntando olá. Olha. Olá. Quem é? Por favor, abra a porta. Preciso de ajuda. O que você quer? Preciso da sua ajuda. Por favor. Por favor, abra a porta. Não vamos fazer nada, galera. Saia. Por favor, saia. Eu só preciso conversar com você. Eu juro que não sou policial. Por favor, vá embora. Ou eu vou chamar a polícia. Isso. Moça bonita... Coi. 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 A CIDADE NO BRASIL Galera, a gente conseguiu escapar. Galera, conseguimos escapar. Bom, nas considerações finais, a Holly fala que achou muito estranho que o gerente do hotel pediu para não chamar a polícia para não estragar a reputação do lugar. Isso realmente foi muito estranho. E no dia seguinte, o Tommy conseguiu chegar com o carro dela já consertado e ela pôde voltar para casa. Galera, como sempre, Fierce o Feron de parabéns. História sinistra, macabra e o mais sinistro é que foi baseado em fatos reais, mas o jogo muito bom. Adorei! Se você também gostou, põe aí nos comentários para eu saber. Deixe o seu like. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau!